Em instantes, a vida pode mudar de um jeito que você mal consegue imaginar. O que me trouxe aqui? Você estava me espionando? As evidências apontam que você estava ao mínimo encarando. Eu não preciso que você me acompanhe, mas seria bom. Através dela, encontrei uma nova luz. Para ser honesto, eu não tenho muita experiência em como um primeiro encontro tem que ser. Elas simplesmente pensam que eu não sou normal. Eu acho melhor ser único. Para mim, isso é muito especial. Com ela, eu aprendi a amar. Aqui é lindo. É meu lugar onde encontro paz. Me lembra de casa. Você me lembra de casa. Um amor verdadeiro. E aí Legenda por Sônia Ruberti